O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais Eu vou provar do teu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Te abraçar Ou será Que eu vou viver melhor sozinho E se for Mais fácil a me derrubar Mas o amor Às vezes só que a gente não aceita Senão você pode ser diferente O amor Às vezes só confunda a gente Não sei Se com você pode ser diferente 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 Como o amor Fala do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, iá Você se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, iá Meu amor pra ela Tá me esperando na janela, iá Você se vou me segurar Ainda me lembro do teu caminhar Sujeito de olhar, e dentro de mim Fico querendo, sente o teu cheiro É aquele jeito que a gente Todo tempo que eu peito com o mundo Sempre foi curando, mas ela anda bem E esse apego é tudo que eu Esse sujeito não pode aumentar E esse apego é tudo que eu me desejo E eu não vejo a hora de poder me imaginar Por isso eu vou na casa dela, iá Fala do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, iá Você se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, iá Fala do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, iá Você se vou me segurar E tome shots E tome shots E tomeозя Fala do meu amor pra ela, iá E tome shot E tome shots E tome shots E... E tome honor